Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá como for o momento que vocês estão assistindo esse vídeo Mas hoje eu vou fazer a minha primeira narração Muita pessoa já tinha pedido pra eu fazer alguns comentários no vídeo Alguns eu sempre falei que fico meio sem jeito, não tinha muita experiência, não gosto nem de falar Mas resolvi que hoje era o momento e resolvi fazer a manutenção da minha serra de bancada da Bosch E vou narrar todo o processo que eu fiz Comecei, claro, como vocês estão vendo aí, tirando o disco Porém o disco ficou tão ferrado de cantar um tempo que eu não tiro Que não saiu Fiz, dei umas pancadinhas, alguma coisa ou outra, mas o disco ficou travado e não saiu E depois disso eu virei a máquina, dei uma assoprada Não é a mesma maneira, é melhor de fazer uma limpeza Mas eu não tenho um aspirador que fizesse essa boa limpeza E algumas coisas realmente ficam bem incrustadas lá dentro E eu resolvi assoprar Então, depois disso, virei a máquina ao contrário Pra dar a primeira analisada do que tinha na parte de baixo E realmente eu não colhei E tive boas surpresas Coisas que eu não achava que tinha na Bosch E algumas regulagens de máquinas que Ninguém fala, ninguém viu E claro, já deu pra perceber que eu também não li o manual, né Só peguei a máquina e comecei a usar Então, vamos lá Vamos pegar a parte da máquina virada E vamos olhar alguns pontos positivos, pontos negativos E pontos que a gente deixa de cuidar Primeiro ponto a observar com a máquina embalcada São as engrenagens de elevação Todo mundo fala, ah, engrenagem de plástico não presta Não isso, aquilo Mas, pessoal Com a engrenagem suja Todo o sistema sujo Não vai ter sistema que funcione perfeitamente A engrenagem não vai aumentar Vai sobrecarregar e vai quebrar A engrenagem de plástico aguenta sim E ali, como vocês estão vendo Eu tava limpando o fuso, as guias E tudo mais E com isso, o sistema melhora Uma coisa até engraçada que aconteceu Quando eu virei a máquina Foi que eu encontrei duas chaves Allen Presas ali No coletor de pó E desde três anos Eu nunca tinha visto duas chaves Legal que ajuda na manutenção Comecei a desmontar tirando esse defletor Que aparentemente é um protetor ali Do fuso de elevação E... Removendo ele A gente pode ver bem o fuso E uma sujeirinha Que tá incrustada bem ali E atrapalha muito A elevação E vocês podem ver também O fuso Tá muito impregnado De poeira Sujeiras E essas Aspas de madeira Então isso daí Atrapalha muito a elevação Eu ouvi todo mundo falando Que o problema é só a engrenagem de plástico E não é só isso Que se toca O segundo ponto de desmontagem Eu iniciei Removendo a saída E o pó Que justamente engata A mangueira do coletor de pó E... Deu pra ver Que ali fica muito sujeira dentro Que não tem aspiração Como é o meu caso Fica toda Cavada Impregnada Naquele ponto Isso é um ponto negativo Da máquina Realmente poderia ter Uma saída bem maior Que proporcionasse Uma melhor limpeza Saída pra quem não Não possui Remaspirador Coletor de pó Depois da remoção Do coletor de pó Eu parti pra Remover toda essa carcaça lateral Que é também Pra segurar o pó E direcionar Pra saída Um ponto que eu achei Bem interessante E é Quase que insignificativo Mas é Bem interessante É que os parafusos Todos são presos Com Um anel elástico Então Quando você desmonta Não tem por risco De perder Achei bem interessante E um cuidado Diferenciado Que tem com a máquina Isso Nem sempre acontece Em todas as marcas Depois disso Voltei A Remover o disco Tive que realmente Pegar um martelinho Dar algumas pancadinhas Porque Tava realmente Colado Depois de algumas pancadinhas De lado De frente O disco Soltou E saiu facilmente Não teve nenhum problema Depois de desmontar A carcaça lateral Fui tentar Soltar as guias de elevação Mas a gente Não tem acesso A todos os parafusos Eu soltei Esse primeiro Mas não consegui Soltar os outros E aí Tive que partir Para a remoção Total da carcaça De alumínio Junto do Motor completo Ali nesse ponto Exatamente A chave não chega Iniciei removendo Esse suporte laterais Que são responsável Tanto pela fixação Da máquina Como o sistema De inclinação Removi o mesmo Dos dois lados E a máquina Ainda não soltou Tem mais um ponto Que eu não tinha observado Que era Esse suporte Onde tem as duas engrenagens Ele é fixo Também A essa carcaça Então Facilmente Removendo Dois parafusos Philips As carcaças Soltou Completo Do motor Depois disso Eu comecei Soltando O suporte Do coletor De potos Fire E.O Virei a carcaça Soltei As guias De elevação E então Realmente O motor Soltou Da carcaça O motor Soltou Da carcaça Parti Para soltar Logo O rotor Carcaça Para ver Rotor Estator E rolamentos Soltei facilmente A carcaça Puxei Saiu fácil Nada de complicado O rotor Está muito bom O estator Também Só rolamentos Mesmo Que estão Muito ruins Mas O rotor Não sai Facilmente O rotor Você tem que Desmontar A parte frontal Para soltar Dois pequenos Parafusos Que seguram Por trás Do rolamento Da frente Nesse ponto Eu removei O Travador O conjunto Que trava O disco Para poder soltar Soltei Também Três pequenos Parafusos Que Prende Uma placa Que é O limitador Frontal Do sistema De engrenagem E fixa O rolamento Nesse ponto Foi remover Esse braço Frontal Usando a chave Philips Manual Não obtive Muito sucesso Então parti Para uma chave De impacto Pessoal Não vai Até batendo A toa Essa chave De impacto Existe Funciona Muito bem Afrochei Folguei Os parafusos Lá Na chave De impacto Voltei Para a bancada E removei Facilmente Eles Do conjunto Ele já Aprende O próprio Sistema De engrenagem De redução O ponto Que eu esqueci De realizar Na manutenção Foi a Remoção Das escovas Isso daí Eu deveria Ter feito Antes de soltar O rotor Mas Passou batido Então eu Removi Tirar Resolvi Tirar Agora O A escova Você vê Que eu tiro Com muita dificuldade Porque tem Muita sujeira Muito pó Então é algo Que acho Que deveria Ser sempre Feito Uma limpeza É algo Que é Totalmente Terno Na máquina E pode Ser muito Bem Realizado A qualquer Momento Durante Qualquer Instante Nesse Exato Momento Eu encontrei Os dois Parafusos Que fixam O rotor Nessa carcaça Removei Facilmente Com a Chave Philips E Soltei O rotor Foi aí Onde eu encontrei Realmente Meu problema Que esse rolamento Estava Completamente Travado Não Girava Para Tanto Nenhum E Eu ainda Estava Utilizando A máquina Mesmo Assim E a Máquina Ainda Aguentava Para você Ver a Robusteira Da Máquina Aqui Aqui Um Ponto Simples De Realizado Carca Remoção Dos Rolamentos Porém Com a Ferramenta Correta Foi Com o Estator De Rolamento Muito Simples Faz A Fixação Pega Uma Chave 17 Gira E O Rolamento Sai Facilmente Faz Primeiro De Um Lado Depois Do Outro Não Tive Nenhum Problema Nesse Ponto Temos A Montagem Do Rolamento Montagem Realizada Sempre Na Novo E Vai Emiter A Porrada Nele Não Funciona Nada Demais Coloco Na Prensa Um Guia E Rolamento Montado Esse Ponto É O 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 errade bem com toda a graxa no local, depois eu passo uma desengraxante express também limpo toda a caixa de engrenagem, removo toda a graxa antiga e coloco uma graxa nova a lubrificação, nas partes móveis externas eu uso um lubrificante a seco e na caixa de engrenagem eu utilizei uma graxa a base de lítio nesse ponto aí eu iniciei a montagem, faço a montagem primeiro do rotor com a carcaça coloco aqueles dois parafusinhos chatos que seguram o rolamento por dentro depois monto a carcaça do motor no rotor, parafuso, coloco todas as guias, o fuso de elevação e as escovas e com isso o conjunto motor está todo montado monto também a plaquinha que segura o rolamento pela parte de fora da caixa de engrenagem e monto também o sistema de travamento do disco motor devidamente montado, coloco ele dentro da carcaça parafuso as guias dou uma lubrificada na ponta da engrenagem que faz o sistema de elevação, fixa na carcaça e aí já estou com todo o sistema pronto para colocar de volta na base da máquina um ponto muito importante na montagem da máquina são a limpeza e a lubrificação dessas quatro pecinhas aí são as duas bases que fixam todo o conjunto carcaça e motor na base da máquina e ele é responsável não só pela fixação mas pela inclinação do disco então ele sujo vai atrapalhar na inclinação eu faço a verificação aí como vocês veem com o trupificante seco e passo a montagem dele no conjunto da máquina são quatro parafusos, nada muito complicado, simples só que para poder parafusar você tem que inclinar o conjunto como ele não está fixo ainda na engrenagem você inclina facilmente inclinou, fez o aperto, volta e fixa a base de fixação da engrenagem no conjunto a base dele fica fixa nessa parte então basta fixar e o conjunto já está funcionando tanto inclinação como elevação nesse ponto eu mostro a vocês essas duas pecinhas que realmente eu não conhecia que servem para limitar o zero e o 45 graus então você já pode deixar predeterminada as duas posições sem ter que ficar ferindo toda vez que vai utilizá-la isso é muito bom e ajuda muito no dia a dia bem pessoal, os finalmentes da montagem da máquina eu monto aqui o suporte anti-kickback e o suporte que é a mesma coisa monta o disco, monta alguns acessórios, a carcaça lateral, alguns defletores e encerra a montagem da máquina, bota ela de pé e vamos partir para a regulagem que é o mais importante a primeira regulagem que eu vou fazer é a regulagem da altura e nivelamento da base central do disco com a mesa eu utilizo uma régua de precisão retificada e faço a regulagem através desses pequenos parafusos que ficam abaixo dela a segunda regulagem a ser feita é a do limitador da inclinação do disco em 90 graus em 0, aliás ou em 45 graus para isso usa aquelas pecinhas atrás que eu ressaltei há pouco tempo e basta usar o ínculo em nombro, referenciar colocar ele no disco fixa no primeiro ponto, aperta vai para o segundo, 45 graus gira, aperta, fixa e pronto, está feita a regulagem anteriormente durante a montagem da máquina eu ressaltei esse ponto aí mas estou mostrando ele só agora eles são alguns parafusos que fazem a regulagem para cima e para baixo direita e esquerda do guia anti-kickback é uma regulagem bem fácil de se fazer porém é um pouco chata eu também utilizo uma régua de precisão retificada faço a regulagem na parte de baixo do disco parafuso ele depois faço a regulagem para a parte de cima confiro novamente dos dois lados se está tudo ok e está tudo ok aperto os parafusos e regulagem concluída bem pessoal aqui regulagem concluída eu gostaria de ressaltar aqui que eu não estou promovendo a Bosch eu não estou dizendo que a Bosch é melhor que alguma outra marca e nenhum tipo de comparativa aqui foi somente para mostrar desmontagem a montagem e como você fazer a sua própria manutenção nada ligado a marca nada ligado a melhoria comparação ou mesmo patrocínio agradeço a todos observe também que não sou nenhum técnico é a primeira vez que eu faço isso na vida e não sei se fiz da maneira correta mas deu certo e obrigado a todos e aí e aí e aí